Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar, gente, da Lu Paganelli e Framantas, a última dos dois. Mas o que houve, Dedê? Estão noivos, galera. Isso. Foram comprar a aliança de noivado. Mostrou tudinho, indo comprar. E na volta também mostraram, voltando pra casa, só que se perderam. Foram pagar pedágio de 30 reais. Tem que ver a cara do Fram, gente. Aquela risada sem graça. E a Lu ainda brincou, tá morrendo, cara, por causa de 30 reais. Ele não, não. É só por causa do tanto que a gente vai ter que andar mesmo. Ah, me poupem. Todo mundo já comentou que o Fram é mão fechada. Mas o que realmente tá chamando atenção, gente, já são os comentários. Tem pouco que comentaram, pois ela lançou o vídeo agora há pouco, mas já tem gente lá se desescrevendo do canal. Falando que os dois são cara de pau, que estão dando uma palhaçada. Pouca de vergonha na cara. E isso, gente, todo mundo já sabe. E outra coisa, os dois não tão nem aí pra opinião de ninguém. O que eles querem, gente, é no final do mês tá caindo o dinheiro do tutube. Enquanto tem muita gente criticando, achando ruim. Vocês acham que eles estão se importando realmente com isso? Quem ouviu os áudios, você acha de coração que realmente eles estão preocupados com a opinião alheia? A única coisa que interessa, gente, é o money no bolso. Por que vergonha ali? Passou longe, agora sem prestar esse papel, gente. Vamos ser sinceros. Se no começo já rolou esse bafafá todo, aí imagine os dois casados. O que que vai acontecer? Pelo amor de Deus, é menos, é mais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse babado. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.